Senhoras e senhores, draft bombando, cheio de jogadores bons, e isso aqui começa bem mal, essa é a verdade. Mas olha só a tática, mano, não vem uma tática decente, eu peguei essa daqui, começar com a B de Pelé, vamos ver se essa tática vai, talvez, nos surpreender. Caso isso não aconteça, a gente pula e faz mais um draft, porque, mano, não dá. Não dá pra ficar com um time ruim no momento atual do FIFA, que tá cheio de cartinha boa, e esse início é péssimo, tá, 88, 89, 88, mas vai, velho, início péssimo. Ó, horroroso, tô sendo ainda gentil com o Donniei, horroroso é bom perto disso, The Young. Cara, mano, realmente esse draft começou daquele jeito, nada a ver, né. As táticas com pontas estão mais apelonas no momento, mas não tinha nenhuma, por incrível que pareça, não tinha nenhuma. Eu vou pegar aqui o Coliba ali e vamos lá, talvez com o seu like as coisas mudam e também a sua inscrição no canal. Temos aqui, opa, esse mutante aqui eu não tinha testado ainda, mutantes premium, tô louco. E ele é o Becker, tem dedicação alta na defesa, zagueiro e volante, e ele tem simplesmente 91, 94, 93 ali, né, ritmo, defesa e físico. Interessante, interessante, temos um mutante premium, não sabia dessas cartinhas ainda não. No mutante eu tô ligado, vocês também, a gente tá aqui o tempo todo caçando. Bom, o time tá ruim no meio pra frente, mas a zaga tá boa pelo menos, né. Opa, 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 sempre ele, né. Quando tem a tática de alas, o Nuno Santos aparece, ele tem uma parceria com a Donniei, se tem ala eu vou. E o James também vem. Boa, agora o gol. Quem que vai vir no gol pra... Nossa senhora, poderia ser o Walker, mas vai ser o Meret. Então é o seguinte, se a gente conseguir aqui bons jogadores na frente, a gente tem um draft legal, porque a zaga tá muito forte. Ó, já deu sorte com o goleiro, o Walker. O Walker, é você, você mesmo no gol. Boa, já começamos bem ali no banco, agora foi ruim. Mas aqui convenhamos, a zaga não é o problema. Poderia vir até um ala esquerda melhor que o Nuno Santos. Vou pegar o Theo, vamos de Theo. Theo vai ser titular lá, ó, toma, toma Theo. Não tem jeito. Agora é meio campo central, pelo menos um meio campo central. Uh, vou perder o entrosamento? Vou, mas vou ganhar um homem de confiança aqui, velho. Maquelele, sorrindo à toa. Cara, agora é torcer pros atacantes meio campo ofensivo. Ainda veio o Bruno Guimarães e o Miller. Pô, mas daí o Miller é sacanagem, né? Eu vou pegar o Bruno Guimarães. Aí Miller, não dá não. A gente faz o seguinte, só pra ganhar entrosamento. Só pra ganhar entrosamento, o time fica cheio de entrosamento. E aí depois a gente bota esse Maquelele em algum momento. Hum, interessante aqui. Temos o Mukhtar, o Pedro Gonçalves, português bem embaçado também. Mas eu acho que eu vou de Bergkamp, que ele faz meio campo ofensivo. E aí o Abdi Pelé vai pro banco. Tá melhorando, hein? O banco tá dando aquela ajeitada, não pode ficar muito feliz. Deixa eu pegar o Horta. É torcer pra vir um atacante brabo, pelo menos. E Mbappé. Interessante, interessante. Deixa o Mbappé aqui. Não é das melhores cartas dele, mas o Mbappé sempre é apelão. Mais um premium? Que isso? Cara, eu já tirei esse jogador antes, mas eu não tinha notado que ele era um mutante diferenciado. Que que é isso? Deixa eu escolher ele aqui. Eu acho que o Theo Hernandes vai ser bem. Porque se veio o Vini Júnior aqui também. Mas aí essa tática não tem ponta pro Vini. Então deixa eu pegar o Toco aqui. Caramba, mano. Uh, rapaz, meteu o Corto A do nada. Deixa o Corto A aqui. O Walker vai ser titular porque, mano, tamo no hype dos mutantes. Deu o Piero. Boa demais. Esse aqui fechou lindamente, tá? É, a gente conseguiu melhorar esse time. E ainda veio Messi, Best e Sanches. Caramba, e tem o Igalo aqui que é brabinho, tá? Não é ruim não o Igalo aqui. Só que ele não é tão rápido. O que que eu vou fazer? Eu acho que eu vou pegar o Messi ou o Sanches. Não, eu acho que o Sanches vai encaixar mais com o meu jogo hoje. Messi, foi mal. E aí eu tô pensando em fazer uma doideira total. Botar Sanches. Bom, vou arrumar o banco primeiro. Depois eu penso isso aqui. Que esse draft deu uma virada assim, maluca. Ó, o Mbappé já vai começar de titular. Não tem outra. Mbappé é o nosso titular lá na frente. E aí eu tô pensando em botar o Del Piero logo pra começar o jogo. Ou o Sanches. E o Bergkamp no lugar do Abdi Pelé. Se eu quero entrosamento mesmo, eu faço isso aqui também, ó. Rubem Neves. E Nuno Santos. Só que aí é muito de ouro pra eu mudar no início da partida. Eu vou pensar. Vamos ver. 92 e 29 de entrosamento. O time ficou bem bacana de entrosamento. Pô, um treinador poderia dar um pontinho, né, gente? Nenhum treinador aqui que me deu um ponto sequer. Isso é triste. Tá, Del Piero, Maquilé, Corto A. A gente tem o Walker. Tem os mutantes premiums que eu quero testar. Tem Mbappé. Vamos fazer uma doideira aqui quando começar a partida e mudar os jogadores. O cara tá com Pelé, Haaland, ali, brabo. Um time também bem forte. E aí vamos fazer nossas mudanças de maluco. Neves sai, entra Maquilé. Santos sai, entra o Toko. Vamos deixar por enquanto o Abdi Pelé? Eu vou botar o Del Piero no lugar do Forlán. Vamos ver se vai dar certo essa loucura que a gente fez aqui. Mas o time dele tá bem forte, mas bem forte mesmo. Mbappé já partiu. Mbappé já fez o primeiro. O time veio num passe de bola aqui lindo. Mbappézinho. E agora já com as alterações feitas. Mbappé. Mbappé. Muita velocidade. Abdi Pelé. Quase que a gente faz mais um. Escanteio. Escanteio. O que é isso, Becker? Chocadaço. Nosso mutante premium. Fez um gol de bicicleta. Mano do céu. Tô chocado. Ó o Becker aqui, ó. Ó o Becker aqui, ó. Acabou de meter um gol de bicicleta. Agora foi lá e marcou muito. O time já vem de novo bem. Deu o Piero. 3x0. 12 minutos de jogo. Não tô entendendo nada. O time tá voando. O pior é que o time do cara tá muito apelão. Ele deve tá muito triste, tá ligado? Montou um time muito bom com Pelé 99 e Haaland Totti. Um monte de jogador apelando pra caramba. Mbappé. Quase mais um dele. Ó o Becker de novo. Que isso? Ai, pra fora, Colibali. Vacilou. Deu o Piero. Ai. Mbappé. 4x0. Acho que ele vai correr. Não tem jeito. Vai ter que correr, amigo. É, nosso time deu aquela amassada legal, mano. Mas legal mesmo. Tudo funcionou bem. Tem nem o que falar. Olha esse adversário agora aí. Zidane 90... Nossa senhora. Mbappé 97 é embaçado. Ele já vem com a jogada... Ah, vai ser assim. Ai, não. Quase. Ele vai botar o... O Mbappé pra correr o tempo todo. Tem nem que... Tem nem que falar. Faria a mesma coisa. Já vem sangue. A gente vai tomar agora uma goleada absurda. O Mbappézinho dele... Quase. Mbappé... Ai, bati em cima do goleiro, mano. Viajei, viajei. Eu virei mexendo o goleiro e bati em cima do goleiro. Mesmo assim, né? O cara joga bem. O cara joga bem. Golaço. Zidane. Achou um passe bonito. 1x0. Boa jogada. Mbappé. Vamos. Jogadaço. Mbappé marcou. Nossa, Mbappé também é bom. Hum, cuidado. Que rapaz do céu na trave. Boa jogada. Ai, que tirada dele, mano. Tirou bem. Boa bola. Ai, tem pedido. Que pena. Botei o Bergkamp agora no lugar do Abdi Pelé. Vamos ver se vai dar bom. Ô, tabela. Tem o Piero. Nossa, que defesa, mano. Faz o gol, faz o gol, faz o gol. Quase. Quase nada, né? Mas enfim. Mbappé. Pegou bem o goleiro. Boa bola. Ai, passei errado de novo. Mbappé. Defesaça do Derréia. Faz o gol, Barani. Barani. Nossa, boa demais, mano. Barani pressionou ali. Roubou a bola e meteu o pé. Ó, o Van Persie. Ó, o Van Persie. Que isso, mano. Já veio com tudo. Boa bola. Faz o gol. Pegou. Vai. Na trave, mano. Um, que bola. Passou ali. Walker. Mbappézinho é muito brabo. Driblou. Walker de novo. Walker agora começou a salvar tudo aqui atrás. Deu o Pinheiro. Boa jogada, deu o Pinheiro. Ah, bateu mal. Anteio. Faz o gol, tá sem goleiro. Ah, mano. Ah. Mano, tava... Mano, tava escrito que a gente ia tomar esse gol. Tava escrito. Que isso. Vamos tomar virada agora? É isso, Fifa? Boa bola no Mbappé. Ah, Mbappé. Era tua, pô. Cara, tava escrito que a gente ia tomar esse gol no final. Não tinha outra, né? É a cara do Fifa. Pegou mais um, derreta a mer. Pô, esse zagueiro aí tá jogando muito, tá? Esse maluco aí tá salvando ele demais. Mbappé. Não, não, Mbappé, era pra chutar, velho. Cabeçada aonde, mano? Cabeçada aonde? Cabeçada aonde? Cabeçada aonde? Vamos tomar agora, né? Vamos tomar agora. Pegou. Mbappé, final 1. Que jogo roubado, velho. Que jogo roubado, mano. Olha o gol que o Mbappé perdeu. Cara, inacreditável, velho. Acreditável. Vai pros pênaltis. Vai pros pênaltis. Mas o gol que o Mbappé me perde ali, mano. Não pode, mano. Não pode. Da onde? É, gente. É, gente. Agora, seja o que a Donnie quiser, né? Vamos ver se o Walker é pegador de pênalti. Bateu bem, cara. Bateu bem demais. Vamos lá, Alex Sanches. Também bateu bem o Sanches. E agora o Mbappé. Mbappé e o Walker. Bem de novo. Agora o meu é o Mbappé. No ângulo. Eusébio e o Walker. Nossa. Bateu muito bem. O Walker foi bem, mas não deu. Bruno Guimarães. Também tira do goleiro. Vamos de Ney. Nossa senhora, mano. O cara bate muito. Bateu bem. De Bruyne e o Walker. Não deu pro goleiro. Cara, ele não... Que isso, mano? Não vai dar pro Walker, não. Ele bate muito bem. Ah. Já era. Perdemos. Perdemos. Ele não vai perder. É. Que droga, mano. Que droga, velho. Bota na conta do Mbappé que perdeu aquele gol no último minuto. No segundo tempo da prorrogação. E a gente também tomou um gol no último minuto. No segundo tempo. Tempo normal. E a gente perde no último pênalti. Triste. Triste. Triste demais. Triste demais. Poderia ter tido um futuro melhor esse draft aqui, mano. Essa partida especificamente, né? Foi um jogaço, né? Olha só. Eu chutei mais que ele. Ele chegou bem também. Os dois goleiros pegaram muito. O Walker e o De Rea. Acho que era o De Rea o goleiro dele. Nem lembro. Mas enfim. Os dois goleiros foram bem. A gente poderia ter saído com a vitória, né? A gente teve mais posse de bola e mais finalizações. E tomamos um gol no último minuto. Perdemos um gol no último minuto da prorrogação. Se fosse ele naquele gol da prorrogação. Aquele chute da prorrogação. Ele faria o gol. Mas como era o meu jogador Mbappé. Perdeu. Mas enfim. Foi um draft da hora demais. Tamo junto e até mais.